E bate nesse calo-céu Onde o mundo faz de conta dela E bate o céu E bate nesse calo-céu Maria Joaquina, no caminho eu colhi essa linda florzinha só pra te entregar Ai! O que foi, Cirilo? Ai, a minha cabecinha tá doendo muito Nossa, ele tá passando mal, deve ser fome Toma, pega um pedaço de pizza Tá fora com essa pizza, já me eu acho que a gente não derrame Alcoólica Sua cabeça tá doendo, Cirilo? Eu tenho um amiguinho pra te apresentar Ela fez um fudu É isso mesmo Eu tirei um rim pro ritual de magia negra, mas valeu a pena Então não chega perto, Cirilo A não ser que você queira que eu vim mais um limpe no seu coração Tomei um remedinho, agora eu vou ficar bom Esse bonequinho sou eu, Maria Joaquina É macumba! É macumba! É macumba! É macumba! Ah, e agora você vai morrer Eu não vou não, porque a minha mãe é macumbeira e por isso eu tenho o corpo fechado Maldição! Ah, e ela ainda fez uma amarração pra que a gente fique juntinhos, juntinhos pro resto de toda a vida Eu prefiro ficar juntinho com o diabo do que ficar juntinho com você Eu te amo, Cirilo Tá fazendo efeito! Essa porcaria! Alô? Tia Fernando Collor? Eu preciso de um trabalho seu, urgente! Adeus, amado Cirilo! Eu te amo! Eu te odeio! Ah, 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 você é lindo! Oh, não, não! Ah! Ah, 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 ah! Eu só quis dizer... Olá, olá turminha! Uh, menininha bonitinha que saiu daqui Olá, eu sou Fátima Bernardes e agora vai começar uma aula muito interessante A senhora não é aquela moça do Jornal que se aposentou? Não, não, querida. Agora eu estou com um programa novo. Você não deve ser uma das 24 pessoas que me assistem. Bom, mas agora eu mudei, agora eu mudei, agora eu estou diferente. Agora eu estou o que estou. Agitando geral. Por isso eu vim dar aula aqui na escolinha. Nossa, está me dando um soninho. Não vai dormir, não. Não vai dormir, porque hoje em geometria vamos falar sobre os mistérios e segredos dos triângulos retângulos. Olha que bacana. Quem gosta de triângulo aqui? Eu gosto. Eu acho o triângulo um grandissíssimo pé enfiado no saco, professora. Nossa, Cirilo, você nunca falou assim antes. Cala a boca, gordo. Eu só faço um nhanhã porque a Maria Joaquina está aqui. Ela não está aqui. Eu estou me cagando. Professora, troca essa merda dessa matéria também, pode ser? Nossa, que deselegante, que puxado. Bom, vamos ver, vamos falar de história sobre a vida das tribos indígenas na época do descobrimento. Sobre geografia. Geografia sobre relevos, montanhas, biologia. A célula é o organismo. Ô, professora, quer uma dica? Libera a gente para o recreio. A gente quer comer. Gordo, vamos comer. Eu estou com fome. Não, por favor. Por favor. Por favor, não tenho mais ninguém. Por favor. Eu estou perdendo o hipope na minha própria aula. Ninguém vai alugar nenhum. Bonner. Bonner. É isso mesmo. Vem te buscar, acaba logo essa aula e vamos embora. Está certo. Bom, todos vão ler a apostila duas vezes que amanhã tem chamada oral. Boa noite. Boa noite. E vai crescer para o céu E vai crescer para o céu Onde o mundo faz de ouro e até vai no céu Legenda Adriana Zanotto